Os deficientes visuais contam com o auxílio eletrônico para atravessar algumas avenidas e ruas de Porto Alegre. O equipamento, chamado de botoeiras sonoras, aumentam a segurança e melhora a acessibilidade. Um dos oito novos equipamentos foi instalado nas sinaleiras do cruzamento da avenida Wenceslau Escobar com as ruas Pereira Passos e Almirante Câmara, na Zona Sul. Porto Alegre agora conta com 124 botoeiras sonoras para a travessia segura de deficientes visuais. Número superior ao de metrópoles maiores. A autonomia para os deficientes visuais é muito importante. Então, essa travessia de ruas, para ter maior segurança, a botoeira sonora vem a calhar. Para fazer a travessia, o pedestre aciona o botão. Quando o sinal fica verde, um som contínuo é emitido. O bip fica mais frequente na medida em que o tempo para alcançar a calçada vai chegando ao fim. A falta de som indica que o sinal para o pedestre está vermelho. Transmite uma sensação maior de segurança, que dá uma autonomia para as pessoas deficientes visuais. Porque onde nós vamos instalar é onde tem vias que tem um fluxo maior de pessoas. E ali é onde está a faixa de segurança, que deve ter a botoeira sonora, que dá aquele bip. Botoeiras sonoras e outros equipamentos ajudam a proteger o pedestre. Esse componente tão fragilizado pelo trânsito. Mas quem está a pé tem que fazer a sua parte. Nesta esquina, localizada no centro da capital, nossa equipe registrou situações perigosas no final de tarde. Mesmo com esse aparato, faixa de segurança, sinalização visual, incluindo contagem regressiva, ou seja, o tempo que a pessoa tem para atravessar a rua, muita gente ainda prefere contar com a sorte. Oi, posso falar bem rapidinho contigo? Estava vermelho ali, mãozinha vermelha, motocicleta ali, buzinou. Tu não viste? Não. Na hora de atravessar? Não. Tu atravessa sempre rápido assim? Não, só com o meu ônibus está encostado. O senhor atravessou a rua com sinal vermelho? Atravessei, eu não vi, vinha distraído. Passei rápido, não, prestei atenção. Pensa depois? Sim, bastante. Não é perigoso assim? Muito perigoso. É a pressa do dia a dia, não deixa eu esperar ficar... O que eu posso fazer? E o DMLU conseguiu reduzir em 20% o número de focos de irregularidades de lixo na cidade este ano. Em 2013 havia 459 locais. Em 2014, o número caiu para 368. Contribuíram para este resultado ações de educação ambiental, como plantios de mudas em locais anteriormente utilizados para descarte e a aplicação do novo Código de Limpeza Urbana. E um trabalho de solidariedade aos ganeses em Caxias do Sul foi organizado pela Igreja Católica em parceria com organizações não governamentais. Embora com dificuldades, os africanos estão sendo acolhidos enquanto buscam regularizar a situação e começar a trabalhar o mais rápido possível. O centro de atendimento ao migrante montado no seminário Nossa Senhora Aparecida funciona como uma casa de passagem, onde eles recebem abrigo e alimentação. Essas pessoas merecem e têm o direito à assistência social. E a gente tem, então, aqui uma situação em que já há dois anos ela vem ocorrendo e quem tem acolhido essas pessoas é a Igreja Católica da nossa cidade, especialmente essa questão de não deixá-los nas ruas. A gente tem trabalhado muito com doações, desde colchões, cobertores, roupas para inverno, porque Caxias do Sul é uma cidade da serra que tem a sua temperatura bastante abaixo do normal. Então, a gente tem conseguido doações da sociedade civil e a Igreja Católica, no geral, tem articulado essas forças junto também para conseguir alimentação. Os 120 ganeses que chegaram nesta semana aguardam a documentação provisória expedida pela Polícia Federal. Mesmo com a barreira do idioma e com experiências profissionais de uma outra cultura, eles têm uma grande esperança de encontrar trabalho. Eu preciso de trabalhar, para ganhar dinheiro. Eu preciso de dinheiro para sustentar minha família, li sobre o Brasil. Acredito que é um país onde as pessoas gostam uma das outras, convivem em harmonia, brancos, negros, sem importar a religião. Eu vou tentar a vida aqui de qualquer jeito. Vou conseguir apoio, sustentar e trazer a minha família. O Cine também oferece suporte aos africanos. Nós fizemos esse contato com as empresas, oferecemos essa mão de obra, né? E os nossos agentes aqui de atendimento também têm essa experiência e foram adquirindo. Existe inicialmente uma dificuldade de comunicação, é uma cultura diferente, é uma qualificação diferente, mas que estão aptos a trabalhar, sim, e nós encaminhamos, se estiverem dentro do perfil e dentro do solicitado pela empresa, nós encaminhamos para um processo de seleção e a seleção final fica a cargo da empresa. E uma última informação. O Ministério Público deflagrou esta manhã a Operação Pitágoras para investigar supostas irregularidades no presídio de Itacoara. Foram presos o diretor, o chefe de segurança da instituição e um apenado do regime semiaberto. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde agora no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. E o Jornal da TVE, primeira edição, volta na segunda-feira, ao meio de 30. Uma boa tarde. Puta, minha trabalhei. Tchau. Tchau.